Boa noite a todos e a todas. Boa noite, Mons. Rios. Obrigado pela oportunidade de falar na Assembleia aqui. Dizer da satisfação e felicidade que está entregando essa grande obra. Para mim, é uma grande obra porque o valor não é só o valor financeiro, mas é o valor sentimental que uma obra dessa pode realizar na vida de cada um de nós. A Praça Cândido Mendes, conhecida como Praça da Matriz, porque é uma praça ligada à Igreja da Matriz, que tem como referência. E eu digo isso porque quando eu nasci, nosso Mons. Rios Mendes já estava chegando em Caxias, em 1971, aqui, chegando na paróquia da Matriz. E de lá ficou esse tempo todo. Para quem não sabe, o Padre Mendes foi padrinho do meu irmão que faleceu, gentilmente o filho. E a ligação nossa, da minha família, com a Igreja da Matriz é muito grande. A nossa paróquia é assumir dito, mas todos os domingos eu estou aqui na Matriz. E quando eu não posso estar aqui na Matriz, Mons. Rios, eu estou pela internet, assistindo, quando eu estou em Caxias assistindo a sua missa, pela ligação que eu tenho com o senhor, com a Igreja, uma ligação que eu tenho com todos que fazem parte dessa grande família. E aqui eu retrato novamente por aquilo que o gentilmente disse, porque às vezes somos sacrificados, somos julgados, e muitos dizem, porque gastou dinheiro fazendo uma praça e não gastou dinheiro com a saúde, com a educação. E eu faço questão de retratar que o dinheiro da saúde é para a saúde, o dinheiro da educação é para a educação, o dinheiro da infraestrutura é para a infraestrutura, e da cultura para a cultura. E eu não posso usar recursos de uma secretaria em outra. Isso é desvio de finalidade. Então nós buscamos todos os caminhos para buscar recursos para o município de Caxias. E nem sempre temos a sorte de conseguir recursos para tudo, mas aquilo que a gente consegue a gente investe. E se tem uma coisa que eu procurei fazer, por ser apaixonado por esta cidade, foi a esgatar o autoestima de dizer que sou Caxias, de dizer que somos Caxias. E assim fizemos com o nosso Natal iluminado. O nosso Natal iluminado, ele resgatou a família de volta. Ele trouxe os pais, os avós, as crianças, os filhos. Nós colocamos, nós fomos para a rua com a certeza de que esta é a nossa cidade. E aqui eu agradeço a Câmara de Vereadores, a todos os vereadores aqui presentes, que sempre contribuíram, me deixando, me dando condições de trabalhar no município de Caxias. Sou ciente, sou consciente, que nem Cristo agradou todo mundo. Eu, pecador que sou, também não iria agradar a todos. Mas me dedico, desde 4 horas da manhã de hoje que eu estou trabalhando, na zona rural, visitando as escolas, as UBS, trabalhando. Depois da chuva de ontem, que foi torrencial, que causou goteiras, que causou infiltrações, que causou... Isso é uma obra da natureza. Eu fui fiscalizar para poder corrigir. E assim estamos fazendo. E aqui eu vim novamente tratar vocês. Que essa praça da Matriz está no coração da gente. Que cada tijolo assentado aqui, que cada iluminação, que cada metro de fio, que cada trabalhador, que equipe que passou, deixou um pouco de amor plantado dentro dessa praça. Para que nós possamos, a partir de agora, nós estamos entregando, cuidar dessa praça. Porque o que mais dói para cada gestor, e eu não vou criticar ninguém, porque eu não estou aqui para isso, é que eu entrego uma obra de um poste como esse, que tem dedicação, que tem amor, que tem respeito, uma obra posteriormente ser destruída. Que a gente possa cultivá-la. Que a gente possa mantê-la. Porque essa obra não é do prefeito, nem do gentileto, muito menos do Monsenhor Rio. Essa obra é de Caxias, executada pela Prefeitura de Caxias, mas essa obra é de vocês. Foi apenas a primeira etapa. A segunda etapa está aqui na praça aqui da frente, que é a mesma praça que nós vamos concluir. E todos os domingos, quando aqui eu estava, Monsenhor Rio, que o senhor retratava a vontade de ter essa praça pronta para o dia do festejo, aquilo me deixava numa preocupação muito grande. Porque tem coisas que ultrapassam o nosso limite. E eu pedi o gentil, gentil, vamos trabalhar de noite, de madrugada, pela manhã, tarde, qualquer horário que seja, mas vamos entregar a praça na abertura do festejo. Porque eu sei que é também um sonho do que havia isso. E hoje eu sinto falta. Sinto falta porque minha mãe queria estar aqui conosco, entregando essa praça. Há muitos dois sonhos. É dessa praça. E a outra era a imagem do nosso Senhor das Graças. E nós vamos entregar. Antes que o nosso Senhor viveu, nós vamos entregar. Mas não está aqui fisicamente. Mas está aqui com a emoção. Está aqui com o filho dela. Eu tenho certeza absoluta. Onde quer que ela esteja, está do lado do pai, está nos abençoando. E eu sei que é um sonho dela que a gente continua resgatando, continua aqui vivenciando tudo isso e trabalhando por dias melhores. Tenho certeza do nosso Senhor riu. Da mesma forma que minha mãe faz falta, o Senhor fará falta a partir de janeiro. A sua ida, de forma precoce, pra mim eu tive dessa forma, e me perdoe se eu estiver errado. Mas, pra nós que acostumamos com o Senhor, todos os domingos celebrando, fará uma falta muito grande nessa parouca. Mas muito grande mesmo. Pra mim me redapitar novamente, como foi com a ausência do nosso Senhor Mendes, será muito dificultoso em adaptar com a sua ausência. Mas eu sei que o seu papel, que é o time de papel da pregação da palavra de Deus, aonde quer que seu vá, você será muito bem recebido. E eu sei que você fará um grande trabalho nas capitais em São Luís. Deixará conosco aqui a certeza da saudade, a certeza do saber do seu compromisso cumprido, com todos nós fazendo parte aqui da Igreja da Matriz. e tendo a certeza absoluta que todos os dias estaremos em orações pro Senhor. Pedindo pra que Deus possa lhe abençoar, que Deus possa lhe conduzir, mas que um dia Deus possa lhe trazer de volta, pra que a gente possa lhe abraçar novamente. Eu tô aqui nesse desejo, nesse sonho, que eu sei que quando a gente sonha, a gente consegue realizar um dia, e um dia poder recebê-lo de volta. muito, muito, muito obrigado por se dedicar a esta cidade, por se dedicar a esta obra, como em imensas outras obras. Aqui no Calçadão, nós vamos entregar hoje o Calçadão também. Mas eu também fui crucificado, porque no momento que eu fiz o Calçadão, eu tive que tirar os camelôs, mas eu dei o ponto que foi o choque dos camelôs pra ele. Então, essa readaptação, essa reorganização, não é fácil. Toda obra causa um transtorno, mas eu fiz o que todos queriam, que era melhor. Organizar a cidade, dar um ponto pra tirar ele do sol, da chuva, e dar uma oportunidade de vencer. Não parei de trabalhar. Lá no Shopping Popular, nós estamos mensalmente dando uma ajuda de custo mensal de 500 reais pra cada um que tem uma loja nova. Colocamos uma moto pra ser sorteado no final do ano. Pra todos que comprem, pra fomentar, que compram lá. E aqui eu peço o convidante, que a gente possa visitá-los, que a gente possa comprar alguma coisa lá e possa movimentar aquilo lá. As obras de Caxias continuam, mas nosso Natal é aberto agora na sexta-feira, como disse o Antio Neto, dia 1º. A gente começa com a bênção do Presépio, lá no Mirante, da Balaiada. A gente desce aqui pra apresentação da peça teatral do Acendimento das Luzes e também finaliza com o show do padre Fábio de Mello, que já fizemos isso no ano. E aqui eu quero convidar a todos pra que estejam presentes aqui no nosso. É um momento de louvor, já dizem, é o ditado que eu peguei na minha vida quando eu era criança, quem canta, reza, quem canta as índices, já reza duas vezes e eu tenho certeza que será o momento que marcará essa história de Caxias, que marcará esse momento de amor e de respeito. Novamente, quero agradecer que esse é a praça na minha vida de vocês, vamos cuidar dessa praça, vamos manter essa praça, mas eu quero aqui mandar um abraço pra família do Mons. Mendes, que está via internet nos escutando, porque aqui nós vamos fazer também referência ao Mons. Mendes, entregando uma estatueta ali, nós vamos inaugurar, entregar ali como grande figura aqui em Caxias, dentro do catolicismo. O Padre Mendes precisa ser referenciado, precisa ser lembrado, e eu tenho certeza que vou ser muito próximo dele, por conhecer a sua vida pessoal, nós trabalhamos, trabalhamos em prol dele também. e eu tenho certeza que essa imagem será apenas, apenas, uma dedicação. Ontem eu fui em São Luís só buscar essa imagem. Fui ontem e voltei ontem, porque nós tínhamos que espregar a praça com a imagem do Mons. Mendes. Então, um abraço pra família do Mons. Mendes, que está nos escutando, está nos vendo nesse momento, e dizer que nós não poderíamos esquecer jamais. Então, muito obrigado, Mons. Rui, que Deus possa abençoar o senhor, que Deus possa nos conduzir sempre para o melhor caminho. Muito obrigado. Aplausos